Anda, segue, sim, está só Queixar, sentir, é um dom Anda, segue, sim, está só Queixar, sentir, é um dom Parece um sonho, roupas nos varais Saudades e lembranças do que não tenho mais Olhando como o tempo passou Coisas que me trouxe e o que ele me levou Aproveitando cada momento da vida Caixinha de surpresas com uma próxima rima na batida Trava a língua, o fato é que você me fita São várias fitas, se eu for lembrá-la das antigas Não subestime o Hagamalfi sem saber do que é capaz Não, 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 não Não subestime o Hagamalfi sem saber do que é capaz Não subestime o Hagamalfi sem saber do que é capaz Leve trás, suplente quando eficaz Desempenho de pioneiro Abrindo caminho para o seu passeio Deixa sentir, é um dom natural sem previsão Assumindo as consequências em qualquer situação Vários louco, vende e malo, diz que food é do caralho Cabeleira balançando, deixa comigo, eu não paro Verdinho, fogo no mar, os caras reclamando é chato Tá ligado? Eu dou um papo parado, tipo espantário Isso daqui é para os raros, sou o dealer Com as cartas no baralho Vente, pique, dicionário, treinando o abecedário Pegue o som, chegue da melhor forma Pro destinatário, falo só o necessário Que cê já fique, se não tem horário na altura De sexagenário, sem adversário Resolvendo com vocabulário Segue o plano Ordinando o abecedário Ordinando o abecedário Anda, segue, sem estar só Deixa sentir, é um dom Anda, segue, sem estar só Deixa sentir, é um dom Anda, segue, sem estar só Deixa sentir, é um dom Parece sonho